Todo esse time aqui, gente solidária, gente solidária com os mais humildes, quem precisa de apoio, quem precisa de cobertor, quem precisa de roupa quente neste inverno. Todos esses artistas que estão aqui, artistas, desportistas, brasileiros, patriotas, gente que gosta de gente e que faz solidariedade. A todos vocês, muito, muito obrigado. Eu pedi aos seguidores do nosso governador João Dória que participem nessa campanha do Algasalho, uma campanha bem bacana. O inverno está aí e vai ajudar muita gente. Valeu. E você pode fazer sua parte, ajude você também, faça parte da campanha do Algasalho. É o meu pedido para você hoje. A gente veio aqui para somar junto a vários amigos, vários artistas, para dizer sim a essa grande campanha do governo de São Paulo em prol dos nossos irmãos aí que estão nas ruas, dormindo ao léu. E que todo mundo pode participar também, não só com o Algasalho, com cobertores, com meias. Quero agradecer a todos que compareceram e colaboraram. Colabore você também. Entre na campanha do Algasalho, entre no site e doe. Seja generoso. Ajude você também. Obrigado.